A gente vai fazer uma loucura de amor agora, pessoal, de reconciliação romântica. Vamos ver a reação dela. Estou em frente a uma pizzaria aqui, estou chamando a Tainá. Vamos ver. Tainá, vou pedir pra você vir aqui atrás do carro, minha amiga, e confie em mim. Chega mais aqui, minha amiga. Quero agradecer ao pessoal da pizzaria que foi super gentil com a gente. Queria que você ficasse ali atrás, bem atrás do meu carro. Aqui, ó. Queria que você ficasse aqui, ó. Aqui onde eu estou. Aqui, ó. Isso. Fica de frente pra mim. Isso. Bom, minha amiga, antes de começar essa homenagem pra você, se você me permite, eu vou dar um depoimento pessoal. Tem muita mulher que olha um carro de loucura de amor. E a primeira reação que muita mulher tem, geralmente é olhar pra mim, pro meu carro, pra pessoa que tá recebendo a mensagem. E a maioria das pessoas pensam assim, meu Deus, que mico, que vergonha. Deus me livre de receber um negócio desse, mas eu sempre falo pra essas mulheres, porque ninguém gasta o seu tempo e o seu dinheiro com uma mulher que não merece. Você tá recebendo uma mensagem, minha amiga, do que você fez e faz pra merecer. Quem tá te dando esse presente com muito amor e muito carinho é a Paulinha. E foi a forma que ela encontrou pra mostrar pra você o que ela é capaz de fazer, pra você e por você. Você tá recebendo dela o maior presente que ela poderia te dar. E não é a loucura de amor. O maior presente que ela tá te dando, minha amiga, chama-se tempo. O tempo que ela se predispôs pra te dar esse presente, pra escrever pra você e pra te dar esse momento. Gostou do presente? Então tem mais um. Chega lá pertinho, Paulinha! Se tiver que ser, que ser, não deixa amanhecer, não deixa o sol se for, se tiver que ser, que ser, não deixa amanhecer. Eu vou pedir pra você ficar bem juntinho dela, Paulinha. Minha amiga, se você me permite, eu vou dar um depoimento pessoal. Eu acho que você não tem noção do amor que você desperta nessa mulher. E a tua história é uma história muito louca. É uma história de novela. A forma como vocês se conheceram, como vocês estão se conhecendo. E o que eu posso dizer, minha amiga, é feliz o ser humano que tem o privilégio de compartilhar a sua vida e a sua história com alguém que vale a pena. E você tem essa sorte. E a dedicação pra te dar esse presente foi tão intensa que eu tenho um recadinho pra você que diz mais ou menos assim. Tainá, em primeiro lugar eu quero que você saiba que eu te amo muito e quero pedir de alguma forma desculpas se eu de repente falei ou agi ou causei até um mal-estar em você. Você sabe que essa nunca foi e nunca será a minha intenção. Mas o que realmente importa agora, nesse momento, é o que eu sinto por você. A nossa história e o nosso amor, que é maior do que qualquer desentendimento. E como eu sempre te digo, até as rosas que são belas tem espinhos. E nós, não somos seres humanos, acertamos, erramos. E os erros existem pra nos ensinar. É sim, seu maior pesadelo se tornou realidade. Por favor, não desmaia. Porque olha, contratar esse serviço não foi fácil. Achar vaga, achar horário, disponibilidade. Mas eu consegui convencer você a sair de casa. Mas então, aproveite. Enjoy. Vamos viver tudo que há pra viver. Vamos nos permitir. E sim, você é e sempre será a mulher da minha vida. A primeira e a única de quem eu quero pedir a mão em casamento. Por isso, eu te faço um pedido. Não desiste da gente. E eu aproveito pra te perguntar. Quer casar comigo de novo? Melhor. Você aceita se casar comigo? Ai, 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 ai. Ai, que da hora, vamos trocar a aliança aí agora Qual coisa boa, viva o amor Eu te amo muito Ai, que da hora Ginectias Castro bem juntinhas Junta bem Ai, que da hora Minha amiga, eu acho que você não tem noção do amor que você desperta nessa mulher Eu tô muito feliz e muito honrado de verdade de estar aqui Eu acho que você tá recebendo da Paula o maior presente que ela poderia te dar E de coração, minha amiga, não é a loucura de amor O maior presente que ela tá te dando chama-se tem pouco Ela não desistiu de você Ela lutou por você Ela correu atrás de você Ela deixou o orgulho e a vaidade de lado Porque mostra que o amor que ela tem por você é muito maior Eu acho que você, minha amiga, mostra pra muita gente como se deve tratar uma mulher Não tô nem falando em fazer loucura de amor Mas realmente em buscar Eu sempre falo que orgulho e vaidade só acabam em saudade E quando a gente tem que amar alguém, a gente tem que correr atrás e lutar por esse amor Quando ela me chamou pra te dar esse presente Ela tava morrendo de medo De você não aceitar, de você não sair Aliás, de você nem aparecer E a única coisa que eu disse pra Paula foi Confia em mim E confia no sentimento que ela tem por você Que é o mais importante de tudo Se você tá recebendo esse presente, minha amiga É principalmente porque você fez e faz por merecer Eu acho que você tem o maior patrimônio que um ser humano vai ter na vida Que é compartilhar a tua vida e a tua história com uma mulher que vale a pena E eu tenho um presentinho pra te dar, peraí E eu tenho um presentinho pra te dar, peraí Eu sigo o tempo todo imaginar O que fazer quando te encontrar Se você tivesse o que é de ser Será que eu jamais te entender Eu não vou recontar Vou entender o que é de não estar Eu não sei o que é de não ser Eu não sei o que é de não ser Mas quando eu saio, sei que você chora Minha amiga, parabéns por ser tão amada, merecedora dessa homenagem Por conhecer com tanto louvor O significado da palavra família Amor Amizade Por conhecer o significado da palavra família Por estar aprendendo A saber o que é o amor A amar E principalmente Viver Viver esse amor Muito feliz Muito honrado de estar aqui Quero agradecer a você Paulinha Por me dar o privilégio de participar de um pedacinho Dessa sua linda história de amor Minha amiga Esse tipo de homenagem A mulher pra receber Ela tem que ser muito amada Especial E diferenciada Pra muita gente que olha um carro de loucura de amor E pensa que é mico Eu sempre falo que mico Eu não tenho ninguém pra amar E quem vai transformar esse momento em mico É a forma como as pessoas Dão homenagem e vão entregar esse presente pra você Eu conversei muito com a Paula E quis entender um pouco A tua história pra estar aqui E se eu tivesse Ouvido o que a Paula me falou E não tivesse acreditado no seu amor No amor de vocês Eu falaria pra Paula Não gaste o seu dinheiro com isso Não foi Paulinha? O que eu posso dizer pra você É que eu tô muito feliz Muito honrado de estar aqui Porque você sim É uma mulher que vale a pena Muito feliz E eu queria encerrar essa homenagem Com a beijoca Capricha aí E a gente Viva o amor Ah que da hora E é isso galera Mais uma loucura de amor Uma reconciliação romântica Aqui A gente é na região do Butantan Pra mostrar que O amor Vale a pena Quando você ama alguém de verdade Lute por ele Não fica com orgulho não Se você gosta Vai atrás O não você já tem Então você não vai perder nada Só que eu Só faço loucura de reconciliação Se eu acreditar na história Se eu não acreditar Eu vou falar pra você Não gaste o seu dinheiro com isso Faça Se realmente a pessoa vale a pena Se você acredita Que ela tem algum sentimento por você Se você acredita nisso Vamos pra cima Mais um casal feliz Vamos casar Valeu gente